Foi no bairro Jardim Itália, na Avenida Roma, e envolveu uma moto e um carro. O piloto da moto, de 33 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital pelos socorristas. O motorista do carro não ficou ferido. A polícia militar também foi acionada para a confecção do boletim de acidente de trânsito. De acordo com informações repassadas no local, o homem era entregador e estava trabalhando no momento do acidente.